Já tomou Monster de chá? Bom demais. É que eu não gosto de energético, então eu nunca tomei nenhum Monster. Foi a cafeteira do jogo? A minha cafeteira faz o mesmo barulho. Oi, Massaro. Como você tá? Ih, não conquistou essa conquista, não. Não conquistou, não. Oi, Luan. Oi, Elissa. Cara, eu não sei o que fez esse pi. Ah, ela fez uma obra-prima. Esqueci o que esse barulho significava. Pode vender que estamos pobres. Ah, não. Ah, não, 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 não. Pera aí que dá aquela bugadinha de lei, né? Oh, caralho. Pera aí, deixa eu bloquear o retrato. Calma, não, não, desbloqueia. Aumentar o zoom. Não, diminui o zoom. Deixa eu falar pra eles usarem outra roupa. Vamos ver. Ah, como se eles estivessem numa... Numa de férias. Cara, essa irmã é muito mais bonita e ela nem é a principal. Ela nem é a principal. Vocês viram como ficou a casinha, né? Eu fiz ela ontem. Não o lado de fora, né? Eu só fiz o lado de dentro. Mas ficou uma gracinha. Fiquei muito feliz. Como ela ficou. Até porque a gente copiou os quartos tudo da galeria, né? Que a gente foi pegando. A sala... Foi um misto de... Sei lá o quê. Não sei o que eu tô falando, mas... Vende aí, amiga. Vende. Olha, por mil. Oi, empreendedorismo? Nem sabia que ela sabia isso. Eu nem sabia que ela sabia isso. Mas e aí? O que eu faço? Eu sou autônoma, né? Será que eu tenho que me registrar como autônoma? Eu acho que sim, né? Pintora top. Sou muito top na pintura. Muito bom. Oi, Aninha. Oi, Vanessa. Sim, eu tenho todas as expansões. Eu sou abençoada pela EA. E aí eles me... Me dão as expansões pra eu jogar aqui pra vocês. Pra eu jogar aqui com vocês. Falei errado. Eu não consigo tomar banho? Ah! Eu acho que é desse... Desse lado, quer dizer... Eu ia falar desse tamanho. É desse lado que tem que ficar. Família, só um minutinho. Olha o meu fone azul. Olha o meu fone azul. Ele tá confiante. É deste lado. Eu tenho que olhar o banheiro de cima também. É, era desse lado mesmo. Deixa eu ver o andar de cima, como é que tá o banheiro. Ah, o banheiro tá de boa. Esse banheiro é bonitinho demais. Ai, a minha casa é muito linda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que ela tá fazendo? Tá de cara escrita. Isso aí, amiga. Isso aí. Ah, mano. De que adianta ela... Ela... Ela querer ir no encontro? Ela não conhece ninguém. Eu preciso ir pra escola com ela. Ela não conhece ninguém. Olha que os amigos dela é tudo criança ainda. Ninguém cresceu. Ninguém cresceu. Peraí que ela quer comer. Tá muito linda essa cozinha. O fone tem sentimento? Eu não expliquei direito, né? O meu sim, quando ele tá confiante e tudo mais, ele muda a cor. Mas eu acho que ele tá azul agora. É porque meu teclado tava azul. Por isso que eu vi. Mas eu acho que ele tá azul agora. Porque ele desconectou. Pra quem não sabe, o meu... A bios do meu PC... Ela é bugada. Certo? Ela é bugadinha. Então... Não. Mas calma. Por que que eu não tô seguindo o jogo? Tá, ficou rosa de novo. Eu acho que eu tava bugado, então. Ficou rosa que é a cor dele mesmo. Que eu mando botar, né? Agora tá azul por causa do docinho. E tá vejo... Tá, tá azul por causa. Oi. Oi, ovalino. Tudo bom? Oi, Nune. Stay. Deixa ela vir aqui, tomar uma... Uma ducha veloz. E... Ela fez a lição de casa? E fazer a lição de casa, então. É muito burra, né? Na verdade, a culpa é minha, entendeu? A culpa é minha. Óbvio que ela não levou. Isso. Obrigada, meu coração. Mãe, ajuda ela aí. Vai, ajudar. Ajudar. Cadê? Eu acho que ela já tava ajudando, né? Ela já tava ajudando. Menina, vai fazer o teu? Faz o trabalho... Cara, ela me irrita. Senta aqui, caralho. Faz a porra do trabalho extra. Ô, filha da puta. Senta sua bunda aqui. Agora faz o trabalho... Vai se fuder, então. É difícil, viu? Não é fácil. Não é fácil. O cubículo da Rose. É, então. Ela dorme no quarto menor. Agora ela não consegue fazer o trabalho extra. Beleza. Só minha querida faz. Minha querida Rosin. Coloquei o errado. Calma. Esse é aqui. E esse é aqui. Cara, ela é muito mais bonitinha que a Rose. Ai, amiga. Você acha que você vai dormir no quarto dos seus pais? Não, não, não. Você vai dormir bem aqui na sua cama. Tá louca, porra? Vamos ver como é que ela tá. Vai fazer uma boquinha. Ah, não. Vai limpar a comida estragada. Ixi. Arruma, arruma. Cara, ela é muito fofa. Ela é muito bonitinha. Ah, reunir a equipe. Sei lá o que é isso. Limpa, limpa, limpa. Faz um xixi. Escova os dentes. Ah, é sábado, gente. Tô achando que é. Vamos sair com ela? Calma. Vamos sair escondido com ela? Vou sair escondido com ela. Oi, Nanda. Maitê, me fala... Ou é Nandão? Não sei. Me fala o sabor de bolo que você goste pra eu fazer. Vou ser boazinha, hein? Bem fácil. Bolo de milho com coco. Eu amo. Eu amo. Eu adoro bolo de milho com coco. Inclusive, adoraria. Sim, sai só com a favorita. Vamos pro boliche aqui, que é aura adolescente. É Nanda mesmo. É Nanda mesmo. O principal fica com Deus. Agora que a Nanda falou de bolinho, eu queria um bolo de mi. Adoraria um bolo de mi. Mi com cueque. Tá jogando. Gente, eu quero adolescentes aqui. Vizinhança adolescente. Só parece velho. Adolescente, família. Adolesc... Ô, gente. A gente tem que ser caridoso também, tá? Anifumante, muito obrigada pelos três meses. Manda amor chato. Liginha Gonçalves, tudo bom com você? Como você tá? Oi, Anny. Como você tá? Nossa, a sobrancelha tá... Eu queria um que não fosse CP. Aí complicaste minha vida. Eu queria que não fosse CP pra se der ruim, entendeu? Ixi, mas ela tá... Ô, minha filha, que roupa feia. Ai, gente. Coitada. Eu vou bobo bem aleatório. Não. E vamos tirar esses... Ah... Mulher peludona, meu. Não quero, não. Pronto, vamos dar uma vida pra ela. Oi, Valilo! Ela vai ter namorada ou namorada? Ela vai ter namorada ou namorada? Não faço ideia, Palmeiras gostosa e triste. Ela é lobisomem? Ou é porque você tá falando que ela é peluda? Que ela é lobisomem? Tá todo mundo acordado? Tá todo mundo acordado? O que é isso? Ninguém reparou que a menina saiu. Eu tô boa, Valilo. E você? Gente, eu fiquei com vontade de comer head. Eu acho que eu vou tirar do freezer. Pera aí. Pronto. Tirei meu head do freezer. Vou deixar ele aqui. Como tá quente, acho que ele vai descongelar rapidinho. Tem adolescente aqui? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Eu vejo alguém careca e já fico nervosa. Qual dos esfoliões da Ana Calamira e do Camomila você mais gostou? Ah, eu gostei muito dos três que eu comprei, mas acho que o Tropical foi o meu top. Gente, olha, a gente já tinha feito a lição, tá? Então... Tem como ela fazer a lição, não? Vamos fazer a lição de casa, vá. Vai fazer a lição você também. E você vai pintar. Vá pintar com você. Que a gente tinha feito você pintar antes. Vamos salvar. Ah! Ah! Que música é essa? Pop latino. Mudaram de estação clássica. Ela já... Não, ela tá confiante. Eu não quero você confiante. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Negoçada. Negoçada. Negoçada que eu esqueci o nome. Inspirada. Ajuda ela com a lição de casa e para de conversar. Que porra feia é essa? Cinco mil. Gente, cinco mil. Venda, venda. Pintura de paisagem, vá. Duas obras-primas de uma vez. Lamba. Ajuda ela com a lição de casa. Deixa ela comer bolo. Deixa ela comer alguma coisa. O que a Diego quer? Quer comer. Coma. Todo mundo comendo salada. Que coisa linda. Não me assustei. Não me assustei. Não, caralho. Deixa a menina coisar. Deixa eu arrumar aqui. Verdade. A carreira de pintura top. A gente não colocou. Vamos salvar já, né? Vamos salvar já, né? Eu mudei alguma coisa em cima, não, né? Cada dois minutos vai ter eu mexendo aqui. Eu acho, gente, que eu vou fazer... Eu vou fazer elas conhecerem o pessoal na escola mesmo. Porque é mais fácil. Tem verde, não? Que chique. É o talherzinho do lado. Não liga, gente. Agora. Deixa ela tomar um banho também. Deixa eu ver, minha querida. Tomando banho. Ai, esse banho é muito lerdo. Eu não gosto. Não gosto de tomar banho na banheira, não. Muito lerdo. Muito lerdo. Oi, Cláudia. Henrique, tudo bom? Oi, Humilde Joga. Eu não vou jogar Resident Evil, não. Porque eu tenho medo. Oi, Welber. Tudo bom? Ai, a carreira de pintura top. Top. Não, ele ficou querendo mijar, por que não? Não, ele não mije, então. Dorme aí. Ela quer tomar um banho também, do chaveloz. Sempre do chaveloz. Sabia que o risco dessa salsicha é sal e o resto é sicha? Ai, mano. Saudade de uma prainha. Eu também, mas é mais ou menos que... Eu quase me afoguei. Ah, deixa eu contar um negócio pra vocês. Inclusive, um Alan toda vez... Toda vez não, às vezes. Eu tô conversando com ele, aí ele fala assim... Por que eu tô falando sozinho? Ai, que pena que a mãe ter morreu na praia do Rio de Janeiro. Você acredita que ele falou isso? Que assim, gente, eu quase morri afogada na praia do Rio de Janeiro com dois caldos que eu tomei. Aí, aí ele fala... Ai, tô falando sozinho de novo. Que pena que ela morreu na praia do Rio de Janeiro. Ai, mano, que ódio. Menino doido. E o que você fala pra ele? Tô risada, eu não tenho nem o que falar. Tô risada só. Tô risada, não tenho nem o que falar. Eu acho que a gente pode começar a escrever um livro. Porque eu acho que agora a... Opa, o nível dela, né? De escrita... Tá melhor do que livro infantil. Toda vez eu escrevo livro infantil, já que eu sei. Ela quer terminar uma pintura. Ela quer terminar de ler um livro. Ah, já se animou, menina. Já se animou. Ah, tá cansada. Contos... Altos contos para adultos baixinhos. Pode ser. Ouvir. Clássica, vai. Vamos ver se sentindo inspirada. Vamos tirar esse... Porra, garota. Queria roubar, fazendo você se sentir inspirada pra escrever um livro da hora. Tô com sono. E ódio. Ai, no meio tá congelado ainda. Dia do amor foi terrível. Só foi bom pro laranja, eu acho. Oi, Gê, tudo bom? Oi, Jubis, como vocês estão? Vamos ver o que a querida está fazendo. Ah, está tricotando. Tricota um bagulho interessante. O que você está fazendo? Eu não sei o que ela está fazendo. Ah, meia, que eu tinha mandado ela fazer antes. Vamos ver, ele está estressado. Joga, joga, joga. Xixi, xixi, xixi. Dormi, dormi, dormi. Deixa ela comer pizza às 5 da manhã e corrida de resistência. Vai, mentira. Vai lavar. Ah, ela é intolerante à lactose. Lançar âncora. Esqueci, gente, desse detalhe. Tem como ela vomitar, não? Não. Salvar de novo, né? Porque salvar é bom. Oi, Sorvete, tudo bom? Oi, Kim. Como vocês estão, amigões? Terminou de reformar o hotel? Sim. Terminei. Oi, Sena Ursi. Sena Ursi. Deixa eu ver. Geralmente eu faço figura, que é o que mais faço aqui de fazer. Tá clássica? Já não, não tem. O que ela quer fazer? Ela quer treinar na academia. Eu esqueci disso. Eu vou treinar com ela na academia. Deixa ela picar um produto de limpeza facial, né? Incentiva e se refresca aí, menina. Pra se sentir linda, maravilhosa. Pegar sobras, vamos. Queria eu comer pizza cinco da manhã, né? Calma, ela já fez o que ela queria, então... Conhecimento? Não. Criatividade. Pintora extraordinária. Ela tá inspirada? Tá inspirada. Vamos tirar esses modificadores de humor aqui. Tá confiante, caralho? Não quero você confiante, quero você inspirada. Juntam a uma ducha pensativa, que eu acho que é melhor. Ela tá inspirada, por quê? Traço do lote. Escrever. Vai lá escrever seu livro. Deixa ela fazer xixi. Deixa ela tomar uma ducha pensativa. Deve ser contemplar as ondas, né? Peraí, já tomei meu remédio justamente pra eu não precisar parar. Gente, deixa eu ver os traços do lote. Ai, Brenda, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vinde, manda amor chato. Que a caralho! Que a caralho! E aí, meu irmão! Vamos salvar de novo, né? Vá embora, velha. Que horror. Fazer uma pintura clássica grande, vai. Amante da música? Ai, não. Que coisa chata, não. Ela fica triste que eu não recuso? Não, né? Ah, tá. Porque eu não sou obrigada, né? Calma, ela tá com o modificador. Só que tá lá atrás. Calma aí, vamos tirar, então. Isso, garota, isso. Assistir comédia, tá louca? Vai tentar se acalmar. Não quero você morrendo. Deixa ela pegar sobras. Tchim, tchim, Maria Fernandes. Tchim, tchim. Oi, Bruno, tudo bom? Eu não assisti o trailer do Life by You. Não assisti. Mas eu vi o que estavam fazendo. Ai, ele precisa ser bom em travessura, mano. Puta, que coisa chata. Deixa ele vir aqui. Já que ela tá usando o PC dos pais, ele vai usar o PC dela. Web. Onde é? Trollar fóruns, né? Trollar fóruns, vai. Tá entediado. Oxe, cara. Sobe aqui. Trollar fóruns aí, enquanto ela vai publicar o livro. Ah, já já ela termina essa brincadeira aí. É... Deixa eu ir treinar com ela na academia, que ela quer ir. Deixa eu ver se a gatinha aqui tá tudo bem com ela. Tá ótimo. Vão as duas treinar na academia, então. Ah, já que eles querem ser difícil, serão difícil, então. Vamos com a Diega. Malhar na academia. Tem academia aqui ou não? Oi, Tia Sinha, tudo bom? Ah, tem aqui, ó. Ah, não, mas aqui não é... Não é como se fosse academia. Tem que ser academia. Em qual perdeu tem academia? Óbvio que não. Aqui muito menos, né? Aqui não tem nada. Tartosa, tem academia? Não, óbvio que não. Quero ir numa academia que eu não costumo ir. A vela... Aqui também não tem. Monte Kenobi, tem academia? Não. Aqui tem academia? Não. 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 Stranger View, tem academia? Gente, isso aqui é parente nosso, que eu nem sei quem é. Vamos fazer aqui, ó. Gente, acho que já tá bom. Esse... Red Velvet. Tá meio duro ainda. Tá meio duro ainda. Só vou dar uma... Uma beliscadinha aqui em volta. É parente distante. Sabe quem é? Da prima Júlia. Filhos da prima Júlia. Prima Júlia. É a prima da Chrissy. Filho da Summer. Bisavó. Tataravó da Diego. E da outra. 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 Alguém tá indo malhar ali. Vai, menina. Ela não tá animada, não? Ai. Pra ficar animada, tem que tomar ducha? O quê? Ducha breve. Deixa eu tomar uma ducha breve. Aqui. Ah, não. Ela já tá. Ela já tá. Ela já tá. Ai, faltaram ao baile, gente. Foda-se o baile. Ter dois equipamentos de ginástica. Eu já tenho um. Ai, ó. Pulei isso aqui. Uh, incrível. Atingir o nível 6 de habilidade de ginástica. Mas eu já tenho o nível 6. Ué. Tá fedendo, tá fedendo. Deixa ela tomar um banho. Deixa ela fazer xixi como um campeão. Tem alguém malhando... Oh, meu Deus do céu. É a treinadora da academia, gente. A treinadora da academia tá de... 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 Sutiã e calcinha. Nossa, ela ficou bombada do nada! Eita porra, gente. Que isso? Do nada, mano. Ela é... Meu Deus! Não, mas ela não tem skin. Não, mas ela não tem skin. E aí... Aqui é... Oh, mas ela é muito feia, deixa eu trocar esse cabelo dela. Amiga, acho que você não tem salvação. Você é feia mesmo. Oi, Thalita. Oi, Agenda Gay. Oi, Sugar Kill. Medonha. Oi, Borba. Por favor. Descongela logo, eu quero comer você. Traz pra casa, menina. Já cansei de ir lá. O que ela quer fazer? Ela quer ir correr. Ah, ela veio de toalha. Que linda. Deixa eu ver como ela tá. Repara a TV. Arruma a TV. Só não morre, por favor. É esse aqui. Eu quero ficar inspirada. Vamos. Vamos lá. Inspiração, inspiração. Nove mil. Meu Deus. Inspiração, inspiração. Vamos ver o laranja. Tá de boa. Ela quer tomar café, quer almoçar ou jantar. Ih, minha filha, tu vai cagar mole. Quer dizer, ficar com tenteirinha, né? Coisa feia, cagar mole. Gente, olha o tanto de dinheiro que a gente já fez. Eu queria uma pintura inspiradora, não tem? Eu tô jogando com mod também. Com expansão e com mod. Eu tô jogando com mod também, com expansão e com mod. E aí, gente, eu consegui sim. Ficou falando que eu não consegui, já fiz três pinturas sim. Eu já tenho nível quatro. Engraçada. Vamos ver, elas estão dormindo bonitinhas. Escrever dois livros. Ela não escreveu um já? Ou crashou o jogo? Acho que crashou, né? Luiz das 201, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vinde. Manda amor chato. Arbrenda, muito obrigada pelo sub. Você também, amigona. Manda amor chato. Oi, Gabs Lúcio. Como você tá? Tudo bom? Seja muito bem-vinde. Oi, Dioguinho. Seja muito bem-vinde. RG Mari, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo, meu amor chato. Ele quer jogar. Oi, Cenoura. Oi, Raul. Oi, Vexus. Oi, MS Mari. Oi, MS Mari. Achei que relaxar ajudava. Banho com essência cítrico, vai. Agora sim. Ai, você vai vir bem aqui fazer um pips. Terminou uma obra-prima. Gente, a gente já tem 50 mil. Só com o dinheiro que ela fez nos negócios. Achei. Ai, sim, Carol. Que maravilha. Ela quer comer. Limpa comida estragada, minha filha. Cadôja. Pegar sobras. O que mais tem nessa casa é sobra de comida, gente. Ah, o pai dela tava tomando banho. Que vergonha. Deixa ela fazer um pips. Deixa ela ir dormir. Ah, caralho. Viu a mãe também. Ah, puta que pariu. Não sabe bater na porta. Não sabe. Tá duro ainda, gente. Deixa eu pegar mais um pedacinho. Não, no meio tá duro. Nossa. Nossa. Um pelo de gato na minha boca. Tem alguma história esses sims? Uhum. A gente tá fazendo o desafio Not So Barry. Coloca exclamação desafio. Pra... Pra você ver as coisas que... Que tem no desafio. Deixa ele escrever um livro... De poesia, vai. Tem uma faixa de sol entrando aqui. Coloquei meu bolo pra descongelar ali. Bom, amigões. Quando caiu a internet, eu tava falando. Bianquinha, fala o nome de livro de poesia pra eu colocar aqui. Vai, Bianquinha. Fala aí. Fala aí, Bianquinha. O Megalou é um bom nome mesmo. O vento que partiu as estribeiras. O vento que partiu as estribeiras. O vento que partiu as estribeiras. Bem-vindo a vizinhança! Três dias depois que a gente se mudou. Vocês não tem vergonha na cara, não? Pode ir todo mundo embora. Não quero festa. Vai todo mundo embora daqui. E leva esse bolo velho com vocês. Ah, tá com vergonha Vamos ver como eles estão Ih, tá com fome Ainda tem comida na geladeira? Não é possível Acho que não, vai ter que fazer Vou mandar ele fazer uma comidinha Servir almoço Vamos fazer Sopa de berbigão Às vezes fico tão furiosa que não sei o que fazer Como posso lidar com as coisas Quando eu nem Faço exercícios Converso sobre isso com alguém Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou fazer aquela vendinha na frente de casa E vender uns negócios de confeitaria Fez a lição de casa? Fez Come aí, nem sei o que é isso Sopa de berbigão Que delícia Ele não quis nem comer com a Diego Vocês te odeiam, cara? Ih, tinha leite? Tinha leite, gente Ninguém pensa na Diego Ninguém pensa na Diego, entendeu? Ninguém gosta de mim Ninguém nunca vai gostar de mim Por que devo me importar com alguma coisa agora? As pessoas gostam de você Olha em volta Deixa eu guardar O que ele tem? Ah, ele tá com esgotamento Bom, querido Vamos Preparar uns cupcakes Aqui pra você vender O bagulho Vamos ver se o livro tá bom O livro tá bom? Excelente Não tá bom Tá excelente Ai, eu tenho que ser boa em Em coisa de yoga também, gente Esqueci Quem é você? Quem é você? Deixa eu fazê-la aí correr Gente, ele fez o... Ele fez? Ele guardou na geladeira Ele fez o... Onde ele... Ah Tudo bem Acontece às vezes Ih, ficou ruim, hein? Ficou ruim? Caralho O laranjo Fez o cupcake Que ruim, meu O banque já sai pronto, né? Oi, Lini Oi, Issa Ramos Tudo bom? Olha o cupcake Que eu e a bolinha A gente fez Um refresco de morango Acho que tá tudo excelente Ai, não fiz o de cenoura Todos estão excelentes Que orgulho Agora reabastece máquina Reabasteceu Pratos de confeitaria Vamos ver Faz creme brulee A embalagem me quer soltar, meu Ai, tá molinho Eu acho que não é no alto trabalho Deve ter por aqui Eu não sei Aquela mesa de montar Ela sabe Tabuleiro Será que é isso? Acho que é Esse aqui Gente Eu vou ter que fechar aqui O chat e abrir de novo Porque não tá aparecendo Nenhuma mensagem de vocês Vai, expor objetos Vamos lá Ó Não, meu filho Você tá ótimo, tá? Tá, vamos lá Olá Você quer comprar? Gente, a mulher tá sem cabelo Mas eu não quero Olá, querido Olá, querido Tudo bem? Olá, querido Olá, tudo bem? Ah, já compraram Já compraram Já compraram Pelo menos Todo mundo careca Todo mundo careca Todo mundo careca Gente Essa aqui tá com cabelo bugado Também Comprem Comprem Gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano? Gente 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 Eu vou colocar Trancar para todos Menos integrante E entrada E permitir acesso a funcionários Porra, meu Pô Pô, vai entrar na minha casa Que ódio Vamos, família Compra Ó, tá Cupicaques 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 Compra, amiga Vamos, família Compra aqui Tá no precinho, tá no precinho Moço, pra você eu faço 14 Só pra você Moço, falta um só Maravilha, acabou Acabou, ganhamos aí um dinheirinho Ai, eu achei que eu podia Ai, eu achei que eu podia vender artesanato Já pensou? Cadê a mãe? Legal, as meninas dormindo e a mãe lá em cima Para de ser louca Ela dormindo Chegou ao nível 10 de ginástica Enquanto dorme Entendi Ai Ai, ai Oi, gente Oi, Eli Oi, Moon Moon Como que é? Moon Home É o melhor bolo do mundo Esse aqui de Red Velvet Dá bolinho, cara Não Tem Pra ninguém Cara A geleia que ela tem Que ela faz A geleia dela Acho que É a melhor geleia que eu já comi Nossa Assim, eu não ligo de comer geleia com Um bolacha Coisa assim, né Isso aqui É Elite Ai, tão azedinho Ai, eu gosto muito Gosto muito Gosto disso Sento em cima do bagulho, mano Selecionar estudantes Isso Vamos pra aula Pra gente conhecer os nossos amigos adolescentes Que, né A gente precisa Hum É o melhor Hum A geleia dela é bem azedinha E o mousse de cream cheese É bem docinho Ai Ai, você Juntos os dois É Muitas gostosuras Juntos Sabe Nossa 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 Eu adoro Que eu nunca sei Onde está a diretora Aqui Oxe, menina Vai falar com o diretor Aprender Aprender sobre nova escola Boas vindas Blá, blá, blá Ela aprendeu sobre a escola? Aprender sobre nova Aprender 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 Cadê o armário da... Esse aqui é o armário da família Gente A minha aula é aqui Onde é a minha aula? Gente Ah, esse aqui nem tem Olha só Nem tem ninguém na aula dele Ixi, eu nem fui na aula Pedir comida Almoço do pessoal veterano Pedir comida Almoço do pessoal Novato Vai Come querida Come Com sua irmã Ah, ser amigável com alguém no corpo docente, tenho preguiça. Todo mundo é feio, né? Mas a gente consegue reformar. É... Gente, onde que é? Conhecer. Fui amigável. Tem que ser amigável com alguém do corpo docente, vai. Dá um oi pra ele também. Cumprir detenção após aula? Eita! Cumprir detenção após a aula. O caderno dela é rosa. Clique no quadro branco. Ah, cumprir detenção, vai. Enquanto todo mundo vai embora. Coitada, meu. Deixa eu ver o que eu vou fazer ela fazer. Não tem PC aqui, não? Um pechejinho? Um computadorzinho? Aqui. Ahn... Faz um livro aí de não ficção. Ué. Tá, faz sua tarefa, então. Ela tá com vergonha. Pega, é de ser pega pelo pessoal da escola. Mas o que ela fez? Eu não vi o que ela fez. Pedir comida. Cachorro quente embrulhado na tortilha. Ah, beleza. Não vai comer nada. Onde é o armário dela, gente? Decorar armário. Decoração chique. Ahn... Decoração esportiva. Vamos. Pegar maçã. Eu quero entrar num bagulho depois da aula, sabe? Como é que faz? Esqueci. Atividade extracurricular, isso. Ela quer fazer parte do time de futebol americano. E a nossa querida... Não sei se ela vai querer fazer parte de algo, não. Escoteira, não. Xadrez, não. Esse grupo aqui, não. Computação, não. Ela vai ser nada. Faça a liçãozinha. Eu vi uma live de madrugada de uma moça jogando o modo de assassino do The Sims. Que coisa mais esquisita. Ai, credo. Ah, ela não foi pra aula e o professor viu. Ai, não. Não é uma boa ideia, mãe. Porque o meu pai só pode ter um filho. Quer dizer... Um par de gêmeos. Um par, não. Um gêmeos. Ele só pode ter um gêmeo, mãe. Tá no desafio. Tá no desafio. Eu esqueci que essa escola eu peguei na galeria, né? E aí eu tava falando... Tava falando na minha cabeça, né? Nossa, eu preciso pegar uma escola nova, né? Que essa daqui já cansei. Essa é a escola nova. Oi, Bagi. Oi, Coalinha. Oi, Gabi Menezes. Oi, Nessa. Oi, Clara. Cara, toda vez que chega na casa faz esse pi. O que é esse pi? Deixa o pai cozinhar alguma coisa segura para quem tem intolerância à lactose. Porque a Diego só come coisa e ela come e caga. Come e caga. Parece um passarinho. É... Asa é se eu gostei. Sim. A Dom. A Dom. Não. Ou... Isso. Ou... Menina, tu vai se cagar inteira Fiquei escolhendo um tempão a comida Pra ele falar que não pode fazer Que raiva Sem lactose, perfeito Come isso não, amiga Come isso não Come isso não, come isso não Aí, ó, viu? Passou mal Aqui, ó, pega um acarajé Ai Não tem lactose, o acarajé Ela tá com muita raiva Ah, do pai É do pai que ela tá com raiva Deixa ela fazer xixi Deixa ela escovar o dente Deixa ela aplicar a coisa na cara E você, minha linda Peraí que eu queria muito que ela escovasse os dentes Remi? Remi? Reminho? Reminho? Deixa ele fazer xixi Tomar uma ducha Tá com cc E ela? Tá com fome? Come alguma coisa Deixa eu abrir Vai Não subiu Você quer sair aqui? Vai lá fora Vai lá Vai lá Vai lá fora, menina Aproveita esse sol Vocês vão ver só um rabinho passando ali, ó E tá um barulhinho também De rua, né? O jogo tá sem som Nem um pouco bugado Graças a Deus, né? Remi? Você é muito lindo da mãe Deixa eu dar mais espaço pra ele Coisa linda Você é muito linda, meu amor Você é Vontade de beijar até cansar Caramba, tem um gato no colo dela Caramba Minha geração rosa vai nascer hoje Adivinha o nome Não sei Não sei Rosy Diego Oi, Cezaca, tudo bom? Rodrigo Ryan e Sharpen Amei Amei E meu gato que tomou remédio Tá com o coco frouxo Tadinho Oh, gostei Ficou mega bonito isso aqui Vou vender não É A pincelada A pincelada Ai, mandar o grupo sozinho Olha, boa sorte Boa aula pra todos vocês, tá? Muito boa aula pra vocês Pode ir sozinho Que é legal Uma vez, duas Agora 50 não é legal Fazer amizades Fazer amizades Eu acho que como a Rosy Ela tem que ser não paquerador Eu acho que eu vou colocar ela pra ser Pra ter um neném de proveta, sabe? Eu acho que eu vou colocar ela This girl is trusting me Sanduíte no banheiro Encontramos Rosy comendo um sanduíte dentro do banheiro Isso foi inesperado E nós não sabemos o que fazer Então decidimos te telefonar Ah, é nojento, né? Mas sei lá Vai que ela tava sozinha E não tinha com quem comer E tava sofrendo bullying E não tinha com quem comer Por que ele não faz o que eu tô mandando? Por que ele não faz o que eu tô mandando? Eu achei que ela tava comendo alguma coisa Faça alguma coisa pras suas filhas Porque elas vão vir Comer depois Sem lactose Sem lactose Perfeito Faz rabanada Eu acho que a Rosy Vai fazer faculdade sim A Diego já é muita coisa Pra ficar fazendo Não vou ter paciência Pra ser sincera Olha, agora a gente tem dinheiro suficiente Pra colocar uma piscininha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Esticar um pouquinho esse quarto não vai mudar nada, então tá tudo bem. Aqui, ó, eu vou colocar uma porta pra cá. Qual que é essa? Qual que é? Ah, tá. Tem alguma que combine com ela? Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Vou usar a mesma. Plataforma É Não sei fazer escada de plataforma, gente Eu pensei em fazer, mas eu não sei Então meio que não adianta muito Eu ficar tentando, só eu não sei Deixa eu copiar Isso aqui Que gracinha Eu quero a cerquinha branca Bem família feliz Eu quero a cerquinha branca Oh meu Deus Um monte de coisa excluiu né É Vamos ver se é esse aqui Devia estar por aqui Oh meu Deus Onde eu boto isso? Vou botar aqui Ah é Estava aqui Um monte de coisa Um monte de coisa Um monte de coisa Ah tá certo Sempre acaba sendo excluído alguma coisa né Incrível Eu queria uma piscina pronta Podia ter né mano Cara eu nunca fui biólogo marinho Nunca fui Nunca fui crítico de comida Também nunca reparei que tinha esses quartos aqui escondidos Ih gente Aquele meu De coluna não tá funcionando Porque eu apertei o botão aqui e não abriu Hum 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 Odeio piscina sim, cara. Tipo, não tem uma piscina normal. Só bonitinha. Eu não sou boa em fazer piscina, eu prefiro pegar a pronta. Mas sempre tem uns bagulho feio, estranho. Isso me irrita. Só tem as únicas piscinas famosas. Tem um monte de porcaria. Vamos botar esse. Agora eu esqueci qual que eu queria. Qual que era? Era essa, né? Tá vendo? Olha que raiva. Tá vendo essa porra? Tá tudo de mentira. É só uma piscina gigante, caralho. É só uma piscina gigante com um monte de coisa falsa em cima. Que não tem como você nadar, andar ali. Coisa idiota. Qual a dificuldade de fazer uma piscina funcional? Qual a dificuldade de fazer uma piscina funcional? Música Ai, que coisa idiota! Tá entendendo a pasta que eu raivo ou não? A raiva que eu passo? Essas construções que são famosas no The Sims, elas são velhas! São as mais populares, no caso, né? Elas são construções velhas, essa é a verdade, tipo, de 2015. Ai, olha... Cara... Qual a dificuldade da porra da piscina ficar no chão? Olha, exclua essa merda! É complicado, viu? Velha não, vintage! Você não brinca comigo? É complicado! É complicado! Eu gostei disso aqui, queria fazer uma borda disso aqui. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Acho que eu vou querer esse marronzinho aqui, mas eu não sei se eu quero não. É isso que eu quero. Ah, mas não combina com a casa. Ah, mas não combina com a casa. Ah, mas não combina com a casa. Não, eu gostei mais desse lado mesmo. É só a gente lembrar que nenhum sim vai cair. Ah, mas se ele cair ali, não vai. Nossa, mas está muito na beirada, mas ele não cai não. Ele não vai cair, confia. Ah, mas não combina com a casa. Pequeno ponto de... O quê? Dá para botar aqui? Ou... Ou... Eu não sabia disso aqui não. Que cor é essa? Vamos mudar a cor de tudo. Vamos lá. 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 Vou botar isso aqui não. Vai ficar aqui no canto mesmo. A gente encaixa aqui. Lindo! Eu gostei, e vocês? E aí, que coisa? A gente coloca uma piscina marrom? Ah, belíssima, belíssima! Belíssima! Vou botar isso aqui não. Ah, isso aqui eu acho tão fofo. É uma... Cachoeirinha. Mas não. A escada do fundo é mod, é aquela que tava antes, no caso, né? Tururururu... Como eu tô com dinheiro... Eu vou bem... Fazer... Negócio que eu gosto. Deixa eu colocar um portãozinho. Um portãozinho fofo da cerquinha branca. Por isso não é um negócio tão grande pra plantar árvore? Pensando bem agora... Ou se cabe uma árvore? Não. Então sai daqui. Esse consegue ser maior ainda. Sai daqui. Max 20. Vamos escrever. Max 20. O Rinori, muito obrigada pelos 5 meses! Manda amor, chato! Joel Tavares, muito obrigada pelos 22 meses! Manda amor, pessoal! Gui Ux, muito obrigada pelos 11 meses! Manda muito amor! Aplausos! Obrigada, amigões! Larará, larararara! O que é isso? Oi? Oi? Agora que eu construí aqui, gigante, você tá me falando que eu posso ter uma greenhouse? Que que é isso? Ai. Gente, olha que fofura. Olha isso. Eles não são nada rústicos, né? Mas tô botando aqui. Dentro de casa é tudo nada rústico, mas eu quero usar isso. Não, é decorativo, mas será que não consegue entrar aí? Vamos fazer esse teste? Gente, acabei de descobrir que não dá pra entrar. Fiquei chateada. Fiquei triste. Como que não dá pra entrar nessa porra? Fliiiiim! Tão fofo! Eu tô arrasada. Tô arrasada, tô triste. Tô triste. Tô triste. Não tô feliz. Olha esse aquário! Que gracinha! Ah, não, não. Não tem espaço. Não tem espaço. Demphe, tá ótimo. Mm! Um! Um oh! Um oh! Se inscreva no canal. 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 Não, é que pra mim não faz sentido um negócio desse tamanho aqui gerar uma puta árvore gigante, entendeu? Se inscreva no canal. 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 Não é sempre que eu faço, não. É quando eu tô com vontade de fazer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou comprar um negócio. Vou comprar um negócio aqui. No invés de um, vou colocar um... No invés de um, vou colocar um... Vou colocar um vasinho bonitinho. Eu só acho que eu vou colocar um... Eu só acho que eu vou colocar um... Cadê as coisas do Max 20. Cadê as coisas do Max 20? Cadê as coisas do Max 20? Que lindo! Vai ficar meio inacessível aí, né? Tem que ser tipo aqui, ó. Um... 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 Lindo! Ai, gente, eu amei! Tá muito bonitinho! Essa aqui combina com o azul da casa. Ai, gente, tá muito fofo, calma. Eu tenho para, senão eu vou gastar todo o meu dinheiro. Isso aqui é só uma mesa, né? Ah, tá. Peraí. Rose conheceu a Mariana na escola. A Mariana tá com cabelo, não tá careca. Oi, Bielzinho, tudo bom? Oi, Flávia. Oi, Gábius. Oi, Jubiscreide. Oi, Vitória. Oi, Gaby Venezes. Oi, Gugazila. Oi, Bambinha. Como vocês estão? Eu acabei de salvar, né? Cachorro quente de larva. Ai, linguiça é cumprimentão. Adoro. O Alan sabe fazer uma mão boa. Ai, eu tento fazer igual e fica... Não sei que igual, mano. Ai, eu peço para ele fazer, ele tem preguiça. Eita! Que perigo. Vixe, tá fedida. Não coloquei coisa de lavar prato aqui. Não coloquei. Vou fazer todo mundo entrar na piscina, se ninguém estiver querendo mijar, né, no caso. É, ele quer. Aí a gente faz ele mijar e aí ele entra. Gente, o que vocês estão saindo? É para desestressar. Ah! Ela fica tensa quando ela está com a mãe dela. Ah, tá. Entendi. Ih, o rostinho dela está com... Está com coisa. Está todo mundo estressado, gente. Está todo mundo estressado com acne. Vamos jogar multiplayer com a sua irmãzona, vai. Você vai fazer um pips. E sei lá, se exercita um pouquinho. Ah, não terminei. E ele? Ai, que preguiça isso. Sério. Vai ler um livro, então. Leia. Enquanto ela corre um pouco, a mim enche o estoura, não é? A Rosie tem. Deixa eu fazer um grupo com a minha irmã. Fazer lição de casa junto. Tu nem terminou. Nem terminou. Deixa ele ajudar ela. E ela ajuda ela. Que ela terminou mais rápido, eu acho. Que ela terminou mais rápido, eu acho. Você ajuda ela com a lição de casa. Vou tentar melhorar. Vou tentar melhorar... O relacionamento delas. Gente, ela só tem essa dinâmica porque ela fez bagunça no chão e ela mandou ela limpar. E ela brigou com a menina, porque a menina fez. Só isso. Mais nada. Menina. Ai, gente, esqueci. Esqueci do bagulho de yoga. Enquanto ela logo. Enquanto ela fala, Se inscreva. Peraí. Vou fazer a mãe pintar aqui fora. Um lugar lindo, meu. Pinte aqui fora. É a menina faz o yoga dela aqui, entendeu? Peraí, eu acho que é melhor assim. Eu queria muito botar isso aqui em algum canto, mano. Vou botar aqui. Não consigo jogar com o guri de ligado. Ai, eu odeio também. Oi, dragão fumaante, tudo bom? Como faço pra conseguir o quadro? Ah, esse quadro aqui, ele é um CP. Tá, deixa eu fazer ela fazer um peeps e ela ir dormir. Você vai dormir. Você vai dormir. Coloca. Coloca aí. Aí faz um xixi. Aí come alguma coisa. Aí vai dormir. Mentira, depois que comer, escova o dente. Oxe, vai escovar o dente. Oxe. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora vai dormir. Cara, eu odeio colocar rádio porque eles nunca desligam. Se dá um ódio. Todo mundo mimindo. Deixou a comida aqui fora, óbvio. Óbvio que deixou, né? Óbvio. Aí ó, ficou sem jantar, foi com fome. Fez uns palitinhos. Deu uma bugada continuar? Que isso? Ai, dia da água. Hoje é o dia da água. Ah, joga fora. Se não dá pra comer, joga no lixo. Ah, tinha um lixo lá em cima. Melhora na nota. Logo vai ter uma prova de história. Diego está indo mais ou menos, mas uma nota boa melhoraria sua média geral. Ela deve estudar como de costume. Estudar muito. Tá, foi bom. Vai quebrar, né? É o dia da água, bosta. É o dia da água. Esqueci que é o dia da água. Tá bravo, tá bravo. Você usa algum reshade? Não uso, não. Não posso tomar banho. Vou nadar na piscina. Bem americano mesmo, que acha que nadar na piscina melhora a higiene, né? Bem coisa de americano. Americano vai na piscina e não toma banho depois. Sabe por que eles falam assim, mas eu já nadei? Nojento. Bugou o áudio. Bugou o áudio. Deixa eu ver. Eu já salvei. Aqui, eu bordava várias telinhas, né? Eu dei uma pausa porque eu comecei a querer fazer outras coisas, sabe? Eu comecei a querer fazer outras coisas no meu tempo livre, né? Mas eu ainda sei fazer quando eu fiquei com Covid e eu fiz, inclusive. Eu fiz. Gente, eu vou na cozinha rapidinho. Outros hobbies, exatamente. Eu acho que a gente é mais higiênico porque a gente mora num país tropical que é quente. Então, você fica suado, fica fedendo e a gente se incomoda com essas coisas, né? Você não vai ver muito europeu tomando banho sempre. Tipo, eles fedendo, eles não ligam. Eu vi um cara falando que, tipo assim, pra que tomar banho todo dia? É só usar desodorante. Ah, mas se estiver fedendo, passa perfume. Tipo, mano, sabe? Eles não ligam se eles estão fedendo e querem tomar banho. Teve uma vez que eu fui no shopping, nem lembro, Vila Olímpia, sei lá. Um shopping que eu fui uma vez só, porque eu fui comprar um óculos lá. Era o antes desse. Tinha uma loja lá que era bem barata, mas era uma bosta, né? Paguei 100 reais no óculos e foi muito ruim. Enfim. Daí, tinha um gringo lá. Eu não sei de onde ele era, mas ele tinha cara de europeu. Sabe? Bem branco, loiro, cabelo grande. Ele era bem barbudo também e ele não falava português. Ele estava fedendo muito. Vocês não estão entendendo. Eu passei... Eu sei, assim, eu estou falando dele porque eu peguei a escada rolante atrás dele. E essa escada rolante, ela era bem alta. Então, gente... Que fedor. Que fedor. Um fedor de morte saindo do sovaco dele. Uma sovaqueira. Nossa. Nossa. Eu ficava... Caralho. Essa escada não chega nunca, velho. Não chega nunca. Um fedor. Ai. E assim... É... Toda vez que eu viajo para a Disney... Eu passo por uma situação assim. É... Várias vezes também já aconteceu de europeu estar fedendo muito e indiano estar fedendo muito. Gente, eu acho que foi a última vez que eu fui para a Disney. Puta que pariu. Disney de Orlando. É... A gente foi no... Na Universal. Era o último dia que a gente estava indo para lá. A gente foi no... No... No brinquedo do Jimmy Fallon. E bem na nossa frente tinha uma família indiana. Gente. Puta merda. A gente estava no... No brinquedo. Aí na minha frente sentou a... Ela parecia ser a avó. Tinha as crianças e tal. E assim... Só ela estava fedendo muito. Eles não. Ela estava. Mas assim... Muito. Muito. Muito, gente. Muito. Acho que... Tanto que eu nunca esqueci. Ela estava fedendo muito, 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 muito. Que eu não conseguia aproveitar o brinquedo. Porque o brinquedo era tipo assim... Você sentava numa sala e a cadeira mexia e tal. Então não tinha como eu... Tipo, não era uma... Montanha-Russa, coisa assim, entendeu? Então... E era uma sala fechada com ar-condicionado. Então o cheiro dela estava muito forte. E eu não consegui aproveitar o brinquedo. Porque eu não conseguia respirar direito. Eu ficava... Puta que pariu. Eu acho que foi a pessoa mais fedida, assim. Que eu já... O brinquedo virou tudo do terror. É. Esse cara europeu. E essa senhorinha indiana. E eu acho que ela era indiana, gente. Pelas roupas que ela usava. Pelas roupas parecia. Né? Tipo... Tava ela. Tava os netos. Tava filha ou filho. Não sei. Tinha um casal lá. Eles estavam tudo com roupa... Normal, sem ser cultural, assim. Mas ela tava com uma roupa bem indiana. Por isso que eu acho que é indiana. Mas, gente. Nossa. Ela tava tão fedida. Puta que pariu. Como que não liga? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei que lá na Índia... Eles são bem porcão, né? Você não lembra da gente... Na verdade, eu não sei isso, né? Eu falo isso porque eu tô aqui na live todos os dias, né? Mas a gente já assistiu um vídeo de... Vídeo de comida de rua indiana. Gente, assim... Eu não sei como as pessoas têm coragem. Não sei. Não sei. O menos pior que a gente viu era um cara fazendo batata frita. Que ele colocava a batata frita, depois que ela tava cortada, ele colocava no chão. Um negócio do lado do pé dele, na rua. E tudo. Ele mexia no dinheiro e pegava na batata. Ele pegava a batata e colocava no jornal. Jornal mesmo. Não era um papel fingindo ser jornal. Era jornal real oficial. Era um jornal... Era tipo uma pilha de jornal. Ele pegava e colocava a batata com a mão, assim. Credo. Gente, eu vou fazer xixi, tá? Vou dar pausa pra ninguém morrer, né? Você tá na piscina, né? E eu já volto. Eu não fico. Tchau.